Olá, Cristalpones! Aqui é a Laura Melipelial e vamos continuar falando de coisas bizarras aqui no canal. Já que o último vídeo que eu postei é sobre um tipo de fã bizarro e o último shorts que eu postei é sobre um fã bizarro que fazia bizarrices. E hoje vamos falar de todo um nicho de conteúdo bizarro envolvendo o Maleropone. Óbvio que iria envolver Maleropone. Maleropone e a palavra bizarro andam de mãos dadas, desde que eu me entendo por gente. E do que eu estou falando exatamente? Sobre o conteúdo infantil, entre milhares de aspas, de Maleropone no YouTube, que rondavam uns anos atrás. Vocês que são de uma galerinha mais nova, que usam o YouTube há menos de 4 anos, mais ou menos, Já devem estar super acostumados com esse lance de comentários desativados, restrições em vídeos infantis, etc. Mas e se eu te contar que tudo isso tem um motivo por trás? E por incrível que pareça, tem Maleropone envolvido nisso. Pois há uns anos atrás, rolou toda uma polêmica sobre conteúdo infantil no YouTube, que pegava personagens famosos como o Elza, Homem-Aranha, Minions, e assim faziam animações infantis com esses personagens e colocavam no YouTube para a criançada assistir. E eu acho que muitos de vocês vão lembrar, mas tinham vários vídeos desse estilo com personagens de Maleropone. Eu acho que o povo das antigas já deve ter se deparado com algum vídeo de, sei lá, Patricinha vs Aluna Pobre, ou A Menina Pobre que Virou Princesa, Batalha de Vestidos da Aluna Patricinha e da Aluna Pobre. Não me pergunte por quê, mas 90% desses vídeos sempre tinham alguma coisa para humilhar pobre. E toda essa treta envolvendo esse tipo de vídeo ficou conhecida como Elza Gate. Já que a maioria desses vídeos tinha a Elza como protagonista. E por que isso gerou tanta polêmica? É simples, boa parte desses vídeos que eram feitos e destinados ao público infantil tinham coisas extremamente libidinosas, inapropriadas, que as crianças não deveriam ter acesso. Sem falar de alguns vídeos que tinham thumbs extremamente sugestivas e apelativas. E de novo, tudo isso em vídeos supostamente infantis, com personagens infantis. Eu tô falando de uma forma bem rasa sobre essa treta, até porque tem vários vídeos no YouTube que falam mais detalhadamente sobre todo esse escândalo e sobre todo o impacto que essa treta teve no YouTube. E isso foi o que eu expliquei no início do vídeo. Graças a esse conteúdo infantil, o YouTube teve que aplicar novas diretrizes. E foi daí que surgiu toda essa chatice de conteúdo infantil. Isso, gente, é um saco. Pois esse sistema de classificar se o vídeo é infantil ou não é extremamente falho. Tipo, se você mostrar um brinquedo ou uma action figure na thumb ou durante o vídeo, o YouTube automaticamente vai achar que aquele vídeo é infantil. Pois a pessoa pode estar simplesmente querendo mostrar uma action figure legal que ela comprou, mas o YouTube vai lá e classifica o vídeo como infantil. Tá, eu mudei muito de assunto. Como eu mencionei antes, tinham muitos vídeos de My Little Pony nesse nicho. De vídeos que pareciam ser infantis, sendo que na verdade tinham temas inapropriados. E o que é estranho é que a maioria desses vídeos vinham de canais diferentes, mas sempre tinham temas muito parecidos. Como gravidez, personagens apanhando, a luna rica versus a luna pobre. Pra alguns que estão assistindo esse vídeo, esse tipo de conteúdo não parece ser tão inapropriado assim. Não sei por que você acharia isso, mas whatever. O problema não são esses vídeos específicos. Sim, eles são extremamente estranhos e contribuíram pra esse caso ficar tão bizarro. Mas o principal ponto são os vídeos com as Thumbies extremamente apelativas. É claro que eu vou mostrar tudo censurado, mas olha só pra esta Thumbie. Ou então esta. Eu admito, essa Thumbie é bem menos gráfica, mas ainda assim é bizarro. Ou então essa que eu vou mostrar. Pois eles pegaram um desenho mais de 18 e colocaram na Thumbnail de um vídeo infantil. E o que me assusta de verdade é que esses vídeos batiam muitas views em muito pouco tempo. Tipo, 130 mil views em uma semana. E não acabou as Thumbies, pois temos esta outra aqui. Que obviamente eu vou censurar, pois é um bagulho extremamente gráfico. E outra coisa bem peculiar sobre esses vídeos são os títulos. Que não tinham nada a ver com nada. Olha só o título desse vídeo aqui, por exemplo. My Little Pony MLP Questar Girls se transforma com animação, batom, pegadinha, engraçado, história de amor. Dá pra ver claramente que eles só pegavam um monte de palavra aleatória e colocava no título. Pois alguma criança com certeza ia pesquisar por alguma dessas palavras e ia se deparar com esses vídeos. E também temos esse outro título. Que aqui conseguimos ver um screenshot do vídeo. E o título é... Johnny Johnny Yes Papá Músicas para Crianças. É Questar Girls Desafio Amor e Final Feliz Último Episódio. Ou seja, esse treco é uma saga. E se vocês acham que esses vídeos sobre My Little Pony que são bizarros, é porque vocês não viram os que tem a Elsa, o Homem-Aranha, a Patrulha Canina. Pois em alguns vídeos eles chegam a colocar atores reais. E os que são de animação, são mil vezes mais pesados. Bom, agora que vocês têm uma pequena noção do que foi esse conteúdo, o que aconteceu com ele? Bom, a maioria desses vídeos de Elzagate, hoje em dia foram deletados. E canais com mais de 50 milhões de inscritos que faziam esse tipo de conteúdo foram banidos. E por um tempinho, acreditava-se que esse tipo de conteúdo morreu, só que estávamos ligeiramente enganados. Os Oswagate ainda existem. Porém, essa nova versão do Oswagate, que ressurgiu das cinzas que nem uma fênix, já não usam mais personagens como Elsa, Princesinha Sofia, pois não são personagens tão relevantes hoje em dia mais. Hoje em dia é utilizado personagens de Pop Playtime, Sonic, Round 6 há um tempinho atrás. E eu diria que esse tipo de conteúdo não está tão explicitamente violento quanto antes, mas ele está mais nojento ainda. E nem são coisas que você só descobre ao clicar no vídeo. São coisas que estão escancaradas na thumbnail já. E enquanto eu pesquisava sobre esse novo tipo de Oswagate, eu descobri que tem alguns poucos vídeos envolvendo o Maliropony também. E que também envolvem coisas nojentas, como banheiro, gravidez, etc. Eu só não sei se Maliropony ainda é tão relevante hoje em dia entre a criançada pra ele voltar a fazer parte do Oswagate, mas eu realmente espero que não. Bom, e o que concluímos com esse vídeo? Se você for pai, mãe, irmão ou irmã, qualquer pessoa que conheça uma criança que tem muito acesso à internet, chega. Checar de vez em quando o conteúdo que ela consome não é uma má ideia. Mas assim, eu me refiro a crianças bem novas mesmo. Tipo, sei lá, 8 anos pra baixo. Pois nessa faixa etária, as crianças não têm muita ideia do que pode ou não fazer mal pra elas. Então, toma cuidado. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu também espero que esse vídeo não tenha ficado com uma vibe bem... esquisita? Já que esse lance de Oswagate e o conteúdo infantil no geral, quer até hoje dividir muitas opiniões. Mas, enfim, se vocês quiserem que eu continue falando sobre bizarrices de Maliropony em geral, você pode deixar o seu like. E também se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Pra assim eles ficarem cientes do quão bizarro Maliropony pode ser às vezes. Então foi isso e tchau! Vejo vocês nos próximos vídeos! Tchau! 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 Tchau!